Obrigada. Bom dia, padre. Rosário! Filha! Mas que bom que já está aqui. Não sabe como eu pedi a virgem por você. Obrigada, padre. Filha. Eu e a Sofia também rezamos um bocado por você, Rosário. Macário. Eita, que bonita. Olha, mulher. Rosário, mas bendito seja Deus, você está bem. Obrigada. Eu peço desculpas por ter preocupado tanto com vocês. Filha, não se desculpe. Você sabe o quanto nós todos te amamos. Com todo o carinho que você nos deu, conseguiu conquistar o coração de todo mundo, mamãe. Bom, mas... Nós viemos conhecer o seu filho, Macário. Pois é, que segredo você me escondeu, hein? É você? Cumprimenta, filho. Anda, não seja mal educado. Vai. Prazer. Oh, como está? Esse é o Alessandro. O marido da minha patroa, Monserrat. E ela é a Rosário, a mãe dele. Muito prazer. Me dá um abraço. Conta comigo para tudo o que precisar. Obrigado. Kevin, você é tão bonito. Olha que rapazinho lindo. Parece contigo. Parece comigo. Kevin, você não está mais sozinho. Nós todos somos sua família. Obrigado. Posso falar um minutinho com você, Alessandro? Claro. Ah, vem, vem, venham todos. Entrem aqui. Eu vou fazer um suco de laranja delicioso. Padrão, vem cá, vou fazer o suco para o senhor também. Vem cá, entrem. É um prazer receber vocês. Meus parabéns, papai. Que bela surpresa você teve, não é? É, mas eu jamais imaginei que pudesse ter deixado um garoto lá do outro lado. Eu notei que a Sofia se apegou muito ao garoto. É isso que me deixa meio preocupado. Por quê? Bom, porque o Kevin tem 15 anos. Daqui a pouco vai querer viver a vida dele. Ele só vai ficar um pouquinho com a gente e vai embora. Pois é, tem razão. Eu entendo que você e a Sofia queiram ter um filho para criar desde pequeno. Ah, o Kevin vai amadurecer em poucos anos. Mas vai depender de vocês que ele continue perto da família a vida inteira. Pois é. Mas eu tenho uma dúvida que não consigo tirar da cabeça. Azenaide, a mãe desse garoto, era bem... Nós dois só passamos uma noite juntos, Alessandro, e foi porque exageramos no álcool. Olha, você poderia me ajudar a fazer esses testes que você fez para descobrir se o Laurinho era seu filho? Se o Kevin souber disso, ele pode se magoar. Ele não tem por que saber nada. Eu simplesmente quero tirar esta dúvida. Quando descobrimos que a Monserrat estava esperando outro bebê, você falou comigo, Macario. E eu lembro muito bem das suas palavras. Você disse que um filho é sempre uma bênção de Deus. Pois é, mas é diferente. Você ama a sua esposa, Monserrat. E eu garanto que o que houve entre a Azenaide e eu nunca significou nada para mim. Eu preciso saber se realmente ele é meu filho para dar todo o amor de que eu sou capaz. E se você descobrir que o Kevin não é seu filho? Mas... O garoto tem o direito de saber. Não acha? Desculpa. Tudo bem. Oi, meu amor. Eu vim até a cafeteria. Acabei de conhecer o Kevin. Como assim? Eu já estou indo para aí. O que foi? O que foi? A Maria acabou de tentar matar a Monserrat. Nossa, essa mulher! Não, não vámos presumindo-nos. Não, não vámos presumindo-nos.